Vocês já ouviram falar em insider trading? Pra quem não sabe, insider trading é o termo em inglês pra uma negociação feita com informação privilegiada. Por exemplo, sempre que um token é listado em um corretor X, ele valoriza dentro de um padrão. Aí eu fico sabendo que ele vai ser listado antes de todo mundo, compro e vendo depois que valoriza. E assim, eu estou negociando com informações privilegiadas no mercado de criptomoedas. E parece que a Coinbase está envolvida em atos como esse. Mas vamos entender. Pague conta de luz, água, celular, internet, Uber, a casa de maçãs das primas. Qualquer boleto com Bitcoin e outras criptomoedas. A Coinbase está aqui embaixo no link. Seja feliz. Fala galera, meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link pra se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. Vamos ao vídeo. Meus amigos, a Universidade de Tecnologia de Sydney fez um estudo sobre as listagens feitas na Coinbase e constatou que os casos de insider trading rolam entre 10% a 25% dos casos. Ou seja, em cada 10% no melhor dos casos e 1% a cada 4% na pior hipótese. E ao derivar a conclusão, os pesquisadores primeiro amostraram 146 anúncios de listagens de tokens da exchange de criptomoedas Coinbase entre 25 de setembro de 2018 e 1º de maio de 2022. E depois os pesquisadores examinaram os movimentos de preço dos tokens que foram amostrados e os períodos analisados foram de 300 horas antes da listagem e até 100 horas após a listagem. E já foi feito um estudo desse no passado também, chamado de efeito Coinbase. A hipótese era a seguinte, se o inside trading, ou seja, se essa troca de informação privilegiada estivesse acontecendo, os tokens que também estavam disponíveis para negociação em exchanges descentralizados ou DEX antes da listagem teriam retornos anormais em comparação com aqueles não listados em DEX. Na época se constatou que os tokens valorizavam em média 70% em até 5 dias após entrarem em negociação na Coinbase. E foram observados também que os padrões de preço nas DEX imediatamente antes das listagens da Coinbase eram semelhantes aos aumentos testemunhados em casos conhecidos de negociação com informações privilegiadas de ações. Além disso, um pequeno subconjunto de endereços de carteira nas DEX era suspeito de forte acúmulo e em seguida a disposição rápida de tokens após a listagem da Coinbase ser lançada. O estudo ainda no status de rascunho não foi revisado por pares. Mas esses estudos são normalmente limitados por sua capacidade de provar a casualidade além da correlação ou que retornos anormais no estudo podem ser definitivamente atribuídos a tradings com informações não públicas acumuladas antecipadamente. Ou seja, apesar dos estudos fazerem muito sentido, eles ainda são de certa forma limitados. E coincidentemente, na mesma época em que o documento foi submetido, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos acusou um ex-executivo da Coinbase de uso de informações privilegiadas. E desde então, o executivo se declarou inocente. E você pode estar se perguntando agora o que é que você tem a ver com isso. E tá certo, talvez você não use a Coinbase. E além do mais, ela está lá nos Estados Unidos. Mas o caso é que isso provavelmente não acontece apenas lá. Tem muito influencer aí no YouTube, TikTok e Twitter que promove token sabendo que vai rolar ali alguma coisa. Aí o token sobe e o que acontece? Muitos vão lá e compram na esperança de pegar uma parte aí do hype e acabam servindo de liquidez pra esse influencer. E isso é muito comum, viu pessoal? Antes de sair comprando qualquer coisa e seguindo qualquer coisa, desconfia. Sempre desconfie primeiro. E a única coisa que você não precisa desconfiar é desse botão de like aí, porque ele ajuda esse canal demais. Inclusive, aperta ele, né? Muito obrigada por terem assistido e até mais.